Já tem um tempo que eu tava querendo fazer uma minissérie aqui falando sobre todos os Sniper Elite, do 1 ao 4, falando um pouco sobre a história deles, já que muita gente pede por aqui, finalmente chegou a hora, beleza? Vamos lá! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite, como eu disse, esse vídeo aqui faz parte de uma minissérie onde eu vou falar sobre todos os jogos da franquia, todos que foram lançados até agora. Esse é o primeiro episódio, então aqui eu vou falar sobre o primeiro Sniper Elite, ok? Vale a pena conferir, principalmente se você tá querendo jogar o Sniper Elite 5 e quer entender direitinho como é que funciona a história, o que tá acontecendo na história do game, né? Só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado os links pra que você possa comprar os jogos, caso você tenha interesse, comprar inclusive o Sniper Elite 5 e o Sniper Elite Origins, que é um livro que conta um pouco mais sobre a história de origem do personagem da série. Bem interessante pra quem é fã da franquia, beleza? Então, senhores, Sniper Elite 1 ou Sniper Elite Berlin 1945, como ele é conhecido também, ele foi o primeiro jogo dessa franquia, ele é um jogo de 2005 e a meu ver ele é um jogo muito injustiçado porque foi um jogo que poucos jogaram. E o pior é que boa parte dessa culpa do pessoal não ter jogado, pelas vendas baixas e tudo mais, foi a própria desenvolvedora, a Rebellion, né? A Rebellion desenvolveu e a Namco distribuiu, mas enfim, eles decidiram lançar o jogo em meio a outros games que foram lançados ali na época com a temática muito parecida. Só que mesmo tendo uma temática parecida, esses jogos tinham um apelo muito maior em relação ao público. Jogos como Call of Duty 2, o Broaden Arms, Earning Blood, o Day of Defeat e o Medal of Honor, o European Assault, eles abafaram totalmente o lançamento desse jogo, infelizmente. E aí, perto desses jogos, o Sniper Elite, ele foi lançado apenas como mais um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial. Mas ele era muito mais do que isso e eu vou contar aqui a vocês o porquê. Primeiro que o Sniper Elite, ele não era exatamente como esses jogos, ele tinha uma perspectiva diferente. Enquanto todos esses outros que eu citei, eles tinham câmeras em primeira pessoa, o Sniper Elite, ele tinha uma câmera em terceira pessoa, né? E ele também tinha um conceito bem diferente. Ele era muito mais tático, você não tinha como sair correndo e atirando nos inimigos, recebendo um monte de tiro e dando um monte de tiro, né? Você tinha que avançar nas missões de uma forma mais cadenciada, você tinha que elaborar estratégias, você tinha que planejar ações. Tudo isso no papel de um atirador de elite, tendo que se virar praticamente sozinho ali contra um exército inteiro. Aliás, na verdade, contra dois exércitos, né? Porque a gente tinha que enfrentar os alemães e os soviéticos, então, enfim. É como eu disse, se a Rebellion não tivesse escolhido uma janela de lançamento tão desfavorável, esse jogo ele teria sido um grande sucesso. Se bem que o pessoal que jogou na época e a própria crítica também gostaram do jogo, acharam o jogo super interessante. Porém, ele acabou ficando naquele meio ali, né? Muitos jogos ali, ele acabou se perdendo no meio da concorrência. É uma pena. A história de Sniper Elite, ela é bem objetiva, ela não tem muitos arrudeios. O jogo, ele se passa ali em 1945, ali nos momentos finais da Segunda Guerra. A gente controla o Carl Fairburn, que é um agente da OSS. A OSS, ela é a predecessora da CIA, só pra vocês terem uma ideia aqui. Ele é um agente excelente, assim, um dos melhores, né? Altamente treinado e tal, super capacitado. E ele é inserido estrategicamente no conflito entre a União Soviética e a Alemanha pelo controle de Berlim. Então, o bicho tá pegando ali total. E aí, a gente tem que se infiltrar nessa situação aí, disfarçado como um atirador alemão, pra poder concluir as nossas missões ali. O game, ele não conta muito sobre o passado do Fairburn. É uma pena, né? Então, poucas coisas são reveladas ali, como o fato dele ter sido criado em Berlim. E que ele foi escolhido pra essa missão, basicamente, porque... Além da capacidade dele, evidentemente. Mas porque ele é familiar ali com a geografia da cidade. Ele pode facilmente se misturar ali com a resistência alemã, que tá defendendo Berlim. Inclusive, falando em Berlim aqui, a ambientação desse game, ela é muito maneira pra época, né? Logicamente. Hoje, se você for observar, tem muita coisa datada. Mas, assim, mesmo que ele acabe repetindo muitos elementos de cenário, a gente meio que se sente no meio de uma guerra mesmo, sabe? O som também é muito bom. Esse jogo, ele passava realmente uma imersão bem legal. Mais uma vez dizendo, tudo levando pra época, né? Contextualizando ali em relação à época. E aí, o nosso objetivo no meio desse caos todo aí, é acabar com a investida do serviço secreto. Soviético, a todo custo, né? Porque os caras, eles estão ali em Berlim pra poder roubar a tecnologia do programa alemão de armas nucleares. Então, a gente tá ali naquela cidade totalmente devastada pra fazer o que a gente sempre faz nos jogos do Sniper Elite. Quem já jogou algum sabe como é que funciona, né? A gente precisa eliminar oficiais, roubar documentos secretos, localizar informantes, resgatar aliados capturados, destruir alvos estratégicos. Inclusive, tem uma missão que a gente precisa ajudar a resistência alemã ali num ataque surpresa às unidades soviéticas. E aí, a gente tem que encarar um grupo de tanques que vem causando várias baixas ali na região. Então, é bem tenso o negócio. E aí, o esquema de missões aqui nesse jogo, ele já seguia também um formato que a gente já conhece bem nessa franquia. No início de cada missão, é passado um briefing ali da OSS, dando um contexto sobre a situação ali na área. E é passado também o nosso objetivo principal na missão. Uma curiosidade interessante aqui é que algumas figuras históricas, elas estão presentes nessa história aqui, como o comandante George Perron, que é o responsável por autorizar essa missão que a gente faz aqui em Berlim. Além, claro, do famoso oficial nazista, o Martin Bormann, que era uma das figuras mais poderosas dentro do terceiro Reich. Ele é um dos nossos primeiros alvos no game, né? A gente já detona ele logo de início, porque no jogo ele tá tentando se encontrar com um contato soviético ali no portão de Brandenburgo. Ele vai desertar, na verdade, tá negociando ali algumas coisas. Só lembrando que na vida real, o Bormann, ele cometeu suicídio, beleza? Então, assim, só traçando um paralelo com a realidade, o jogo ele pega figuras históricas, porém em contextos diferentes, né? Fica aí a curiosidade. Mas de personagens reais, só esses dois mesmo. O resto dos personagens importantes, eles são fictícios, como o cientista alemão, o Dr. Lohmann, que a gente tem que ajudar a resistência a capturar e a escoltar ele, pra poder evitar que ele caia nas mãos dos soviéticos. A missão bem tensa também, já lá pro final. Então, assim, o Sniper Elite, ele é um jogo muito bom, né? Pra que vocês tenham uma ideia, quase todas as mecânicas existentes hoje na franquia, Elas já existiam nesse primeiro game, como a balística realista, os disparos, eles sofriam o efeito da gravidade e do vento. Já tinha aquela mecânica de prender a respiração, de remover cadáveres, além, claro, da clássica câmera que segue a bala em câmera lenta, né? Quando a gente acerta um headshot e tal. É um bom jogo, mas eu recomendo apenas pra quem é fã da franquia, já que a história desse game, ela não é mais canônica. Eu vou explicar melhor isso no meu próximo vídeo sobre Sniper Elite V2. Pra quem tá chegando agora, eu também recomendo começar a franquia pelo segundo título, que é o Sniper Elite V2. Mas, não tinha como eu falar aqui sobre a franquia Sniper Elite, sem começar pelo primeiro jogo da série, evidentemente. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui também, então comentem aí embaixo se vocês já jogaram o primeiro Sniper Elite, o que vocês acharam deles e tudo mais. Siga-me aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdos sobre Sniper Elite, principalmente sobre Sniper Elite V. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.